Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Bom, lá do canal do Gerai, games censurados por motivos estranhos. Vamos lá. Sabe como o jogo de Jojo Bizarre Adventure foi censurado fora do Japão? E o desespero da Nintendo por causa de um detalhezinho de Super Smash Bros. Ultimate. Manja a censura de Kingdom Hearts 2, que deixou uma cena meio sem sentido? Então é agora, mano. Mas antes, like se curtir, se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora. Depois do longuíssimo hiato que durou muitos e muitos anos, eis que a Team Ninja lembrou da franquia Ninja Gaiden. E pô, pra gente que jogou o lado clássico nos anos 90, a surpresa foi bem positiva quando o jogo passou disso pra isso daqui. Exatamente, em 2004 a franquia renasceu no Xbox. Gráficos atuais, mecânicas atuais, muito sangue e, claro, dificuldade acima do normal pra honrar a fama da franquia, né? Fazia sentido. Cê vê, o Renascimento deu tão certo que lançaram uma compilação pro 360 e um exclusivo de PS3. Ninja Gaiden Sigma, que no fim virou uma nova trilogia. E o nosso alvo da censura é exatamente o primeiro Sigma do PS3. Veja bem, a Tecmo lançou o jogo primeiramente no Japão e só um mês depois pro resto do mundo, beleza? O que o povo japonês achou estranho na versão deles é que, diferente da versão de Xbox, aliás, aqui cê também podia fazer quase tudo, navalhar, atravessar o cara, arrancar sangue do cabelo até, mas, curiosamente, nenhum membro caía. E pô, é Ninja Gaiden, né? Meteu ataque carregado? É cabeça no chão e GG. Mas, não aqui. Agora, o que realmente emputeceu os caras é que, quando a versão americana chegou até nós, olha o que acontecia de modo aleatório. Pois é, a Seru, que é quem dita as regras do que entra ou não no Japão, obrigou a Tecmo a remover as decapitações pra, então, liberar Ninja Gaiden Sigma em território japonês. Por consequência, a versão da Austrália e da Europa também copiaram o Japão, mano. Ou seja, esse detalhezinho foi totalmente removido daí. Pra resumir, quer arrancar a cabeça do povo? É só nos Estados Unidos. Nesse mundo, existem dois tipos de pessoas. Os que acham Stardust Crusaders o melhor arco de Jojo e... os que estão errados, é claro, né? Comenta aí onde você tá atualmente, beleza? O fato é que em 98 nasceu o primeiro jogo de luta oficial. E claro que o arco escolhido foi a terceira parte, a Ressurreição de Diobrando, que é o melhor, vamos combinar aqui. E assim como qualquer jogo de luta que se preze, você escolhe seu boneco, bate em geral até chegar no chefão, gasta 14 fichas e finalmente ganha, porque até a CPU cansou de te humilhar. Apesar de bem desconhecido, pelo menos no ocidente, né? Jojo foi desenvolvido e lançado pela Capcom em 98, mano. Inclusive, foi o último jogo feito pela empresa pra placa CPS 3. Não que importe, mas aqui também é cultura. Às vezes. Uma coisa interessante que a Capcom fez foi seguir o mangá pra ver quem você enfrentaria, saca? Ou seja, escolhendo o Jotaro, cê tinha uma campanha, escolhendo o Jill, cê tinha outra e por aí vai. É bem fielzinho, pra ser sincero, o que inclui o final. Se você pegar o mangá ou o anime pra ficar mais fácil visualizar, lembra da cena que marca a morte do Jill? Quando o doido tá todo ferrado já, os estandes têm um último choque pra ver quem ficaria de pé. E então... Pois é, The World perdeu, Jill é partido no meio e um grande abraço. Agora, pode parecer mentira, mas a Capcom recriou a cena de um jeito pica, mano. Tio Egan. Oh, oh my God! Lindo de ver, né? Eu também achei. O problema é que nem todo mundo conseguiu ver isso assim, igual o mangá. Infelizmente, quando o jogo foi localizado pra Europa, América e até na versão asiática, olha como a cena ficou. Ai, caralho, dá muito pra bosta. Tá de sacanagem, né? Que merda é essa, pô? Infelizmente, não tem explicação oficial. Então, eu suponho que seja só frescura, porque não faz nenhum sentido. Tô indo embora. Kingdom Hearts hoje é muito mais que um jogo, que uma franquia. É matemática. Amigo, o que a Square fez com a ordem, com o enredo, faz Metal Gear parecer tão complexo quanto... Tetris. É Kingdom Hearts 358 barra 2 dias, 2.8 Final Chapter Prologue, 1.5 Remix, 0.2 Birth by Sleep, Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Enfim, é sacanagem isso, beleza, Square? Agora, apesar do enredo, o principal atrativo do jogo foi sim o crossover colossal entre os universos da Disney e Square. Onde mais você veria uma fight do Claude Squall contra Pateta e Donald. Você visita inúmeros mundos, conhece história, se caracteriza, enfim. Ver o Sora de Sereio foi incrível, mano. Dito isso, quem jogou o segundo jogo da franquia com certeza achou estranho a visita a Port Royal, que é onde rola os Piratas do Caribe. O filme adaptado foi A Maldição do Pérola Negra, que acompanha o Capitão Barbosa fazendo tudo... Cara, eu nunca vi esse filme, Piratas do Caribe. Eu nunca vi, graça, tipo, de assistir esse filme. Sei lá, é uma parada que eu tava um dia desses conversando com um dos membros lá do grupo também, não sei se com o Fabrício ou o Gustavo, não lembro agora, que eu falei sobre isso. Tipo, eu tenho esse problema, quando eu olho o nome de algum filme, e às vezes se aquele nome já não me chama atenção, eu já não tenho vontade de assistir. E às vezes o filme é bom, tá ligado? Até hoje eu não tive vontade de assistir. Ah, Piratas do Caribe, ah, tá... Enfim, falam que esse filme é bom, mas eu não tive vontade de nem assistir, tá moral? Tudo pra acabar com a maldição. Ele sequestra a Elizabeth, tenta fazer o ritual, percebe que pegou a pessoa errada, já que ela não é um Turner, e começa sua caça ao Will Turner, o único capaz de desfazer a maldição. Agora, apesar da sequência ser bem fiel ao filme, na hora que o Will revela pro Barbosa quem ele é de fato, primeiro ameaça geral com a arma, que... Não adiantaria, porque ninguém ali pode morrer, né? E então, aponta a arma pra si, dizendo que ele sim poderia morrer. Nessa, o Barbosa dá aquela respeitada, porque... Precisa do cara vivo, né? No jogo, pra não fazer alusão a tirar a própria vida, a cena ocorre dessa forma aqui. É, ficou meio sem sentido, porque mantiveram a frase, você não pode morrer, mas eu posso. E abaixa a arma. Acontece que essa cena não é a original, beleza? Fizeram pras versões ocidentais, mas na Japa, olha como acontece. Exatamente, igualzinho ao filme, né? Dá pra entender o motivo da censura, mas... Podia ter adaptado melhor essa parte. Preparado pra conhecer a censura mais bizarra da história dos games? Então bora pro asilo Blackfield conhecer a turminha do barulho de Twisted Metal Black. Só pra dar um contexto geral, Twisted Metal se trata de um torneio de carros organizado por Calypso. O detalhe que muda tudo é que só quem tiver vivo no fim do torneio recebe a recompensa, beleza? E qual seria ela? Então, literalmente o que o vencedor quisesse, contanto que só houvesse um competidor vivo no final. Bizarro, né? Mas calma que fica pior. Quando a Incognito se formou pra fazer Twisted Metal Black, eles deixaram a coisa um pouco mais dark que o normal. A rapaziada tá presa num asilo de segurança máxima por coisas um tanto pesadas, eu diria. Exemplo, Big Ray era um fazendeiro humilde que amava sua esposa e plantações. Ele trampava duro pra dar o melhor pra mulher, saca? Num dia normal, fazendo sua rotina diária, do nada um aviãozinho passa por cima dele jogando um gás que... tirou sua consciência. E quando acorda, sua face está assim, completamente deformada, mano. Aí, sem saber o que fazer, ele corre pra casa tentando achar a esposa, procurar ajuda, né? E quando acha, a vê beijando o piloto do avião. Eles tinham combinado de matá-lo. Nessa, Billy fica puto e vai pra cima dos dois. O piloto consegue fugir, mas a mulher não. Ele a espanca até não sobrar mais nada, tá ligado? Entretanto, a vingança estava incompleta ainda, porque... Faltou o piloto. E depois de preso, Calypso oferece a chance de vingança, caso ele ganhasse o torneio. Ou seja, cada competidor tem uma história com começo, meio e fim. A gente vê na campanha e no menu movies na tela principal. Ou melhor, você veria caso não fosse europeu, porque... Curiosamente, mano, a versão liberada pra Europa teve toda a cutscene, enredo por si só. Simplesmente excluído, saca? Mais de uma hora de conteúdo. É literalmente um jogo sem pé nem cabeça. Pô, triste por quem jogou essa bomba, sinceramente, viu? Vou confessar pra vocês, quando saiu o anúncio que Minecraft estaria em Super Smash Bros. Ultimate, eu não imaginei que o Steve tinha um port daquele tamanho. E pô, foi tão absurdo que a Nintendo teve que intervir o mais rápido possível, né? E Smash Bros. é family friendly, pô. Não dá pra deixar o cara naquele estado. Pra contextualizar o crossover que ninguém esperava que fosse acontecer de fato, acabou acontecendo, mano. Em outubro de 2000, o update 9.0.0 trouxe o queridíssimo, o amado Steve de Minecraft pra porradaria de Super Smash Bros. Dois jogos muito populares que juntos só podia dar bom, né? E não dá pra negar, deu bom demais, mano. Desde a época do lançamento, o Steve não sai do topo das cheerlists. E nessa, cê pergunta... Tá, mas o que deu de errado, então? É que assim, se você ligar seu Switch agora mesmo e escolher o Steve, ele pode comemorar a vitória desse jeito aqui. Desse. E desse. Agora, cê sabia que essa que ele come a carne, a costela, sei lá, é a versão censurada? Quem joga isso há um tempo já, com certeza sabe, mas caso contrário... Te liga, atualmente, depois de comer, a costela some, certo? Pois então, originalmente, a costela não sumia, velho. Na verdade, ela ficava numa posição que, meu amigo, não colaborou muito, não. Que que é isso? Que deselegante. Pois é. Algo é, mané. Colaborou muito, não. Mano, olha aí. Que que é isso? Tá parecendo eu quando acordo um pouco, é? Que deselegante. Pois é, a gente sabe o que parece, né? E nessa, na versão 9.0.1, a Nintendo corrigiu a pose de vitória. E muito obrigado ao Sensei Senpai, que renovou pelo nono mês. Tamo junto, Manoel. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, mané. Caraca, mané. Que bizarro, mané. Eu já tava me perguntando, mas por que censurou essa parte, mané? Qual é, mané? Pior que ele já tinha mostrado, mas eu não tinha associado aqui. Depois que ele botou de novo ali, ficou meio parado, deu pra ver, mané. Caraca, que sacanagem, mané. Mas assim, porra... É, o normal seria a carne desaparecer. Ele comeu, né? Enfim, ficou bizarro mesmo. Ah, sei lá, mané. Mas tem umas censuras que realmente, mano, até em anime, né? Quando a gente vê em anime, eu já acho ridículo. Agora em jogo também, cara. É igualmente ridículo assim como a gente vê no anime, tá ligado? Mas enfim. Bom, o link do Jiraiya vai estar na descrição aí desse vídeo, tá bom, gente? Curti demais aqui. Eu tenho tempo de ver que eu não trago o vídeo do Jiraiya. Tamo junto aí, inclusive. E sucesso do nosso amigo aí, tá? Se quiser ler mais vídeos desse camarada, é só deixar nos comentários também, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu, guai. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Hoje ele brilha em luz certa E esqueci aí E se inscreve E aí E aí E aí